salve salve rapaziada como é que vocês estão aí rapaziada estamos aqui mais uma vez gravando aquele videozinho pra vocês aí do canal se você não é inscrito chegou aqui de paraquedas gosta de moto meu canal não é aquele canal técnico assim vamos falar de cilindrada de potência tantos quilos tantos cavalarias tantos torques não sei o que na roda não sei o que a minha meu canal é isso é meu canal é mais passeio de moto receber meus amigos aqui de fora que vem para alagoas sabe é visitar lugares né participar de alguns eventos de vez em quando nunca mais teve evento porque esse negócio dessa pandemia né fazer viagens em grupo e rapaziada do canal é isso é pequenos passeios coisas desse tipo né olha e mostrar as paisagens eu gosto de falar o que eu penso não gosto de faltar com respeito com ninguém para todo mundo bem tem gente que não gosta de mim né eu o homem lá de cima não agradou todo mundo imagine eu meu canal não tem esse negócio de você tá vamos lá botar um top speed aqui botar para torar não se essa moto aqui ela foi feita para andar é o máximo dela 142 a sua moto a outra moto de fulano a outra moto de ciclano a outra moto de beltrano vai andar nesse mesmo tocada as mesmas peças a diferença é a você fez um top speed acelerando a moto de cima de um avião né debaixo de um avião aí o cara veio passei por ele ela de viçosa eu tô mantendo meu ritmo eu podia esticar aqui passar por ele de volta né mas eu tô mantendo meu ritmo aqui eu tô com garupa aqui tô aproveitando a paisagem curtindo tudo conversando com vocês né meu canal não tem rachinha rachinha com a fulana eu quando eu falo em rachinha rachar a conta vamos achar bora 108 numa mesa gente como a gente deve vamos rachar direitos iguais é oi rapaziada em coragem vamos nos encorajar a sair de casa ele tá lá para dar na vizinha estralou agora vamos nos encorajar a sair de casa viver a vida aproveitar porque a gente não leva nada desse mundo não vice rapaziada é de repente você tá com 50 60 anos aí praticamente não aproveitou nem a vida direito né aí tem uma amiga minha que diz essa indireta foi pra mim não sei né se você acha que você tá enquadrada nesse nesse assunto beleza mas eu não dei direta pra ninguém não viu mas eu também tive os meus medos vou sair de casa eu tenho medo de um acidente eu tenho também eu tenho quem é que não tem você não sabe o quanto eu agradeço a deus quando eu chego em casa vou com um passeio vou com um rolé coisa que eu não mostro aqui no canal do youtube chega em casa depois que eu desligo a câmera cheguei obrigado meu senhor agradeço tanto no mundo a deus que cheguei em casa principalmente quando eu saio com uma responsabilidade como eu tô aqui com a minha filha vai comigo aqui pra que meter pau aí na moto cacete feliz para chegar a meia hora dez minutos a mais dez minutos a menos entrar numa curva deitada é gostoso você fazer curva de moto mas pra que isso me diga mesmo não é verdade tentar raciocinar aí né a gente tem que aproveitar de tudo na vida que a gente é prazeroso é gostoso andar de moto é eu tenho meu canal do youtube às vezes aqui e lá eu fico sem responder uma pessoa que comentou e mas às vezes não é cara às vezes você é um ser humano a gente tem nossa vida fora do do youtube nós nós fazemos cocô xixi a gente toma banho a gente come a gente sente dor de barriga igual qualquer um igual você que tá assistindo aí na sua casa né temos o youtube beleza mas nós somos um ser humano uma hora ou outra a gente vai deixar de assistir um vídeo de um colega que postou às vezes como já aconteceu comigo é acompanhando todos os vídeos do canal do cara aí o cara faz um vídeo manda um salve pra mim aí naquele meio termo por culpa minha às vezes ou então por culpa do próprio youtube que não mandou a notificação mas é como o meu amigo também osso falou às vezes você sabe que aquele cara tem o costume de postar um vídeo em determinada data falar no canal do cara rapaz dá uma olhadinha de repente eu postei um vídeo de repente foi um salve pra vídeo pra você e aí vagazinho e chegando em casa eu saí faltando dez minutinhos para meio-dia são 11 55 então eu rodei uma hora e cinco minutinhos já praticamente estou no município de viçosa daqui dessa curva até a cidade é município de viçosa aí eu tome cacete na moto tome pau tome pau tome pau tome pau e cheguei aqui cinquenta minutos não ia igual fui para maceió né gastei cinquenta minutos para maceió aí eu fico me imaginando para que esse desmantelho tem hora que a gente faz umas deudistas na vida e fica imaginando para que esse desmantelho todo não é e lembrando que devagar a gente chega também vocês ficam imaginando que às vezes a gente dá cinquenta passos com uma sacola de cinco quilos na mão e aqueles mesmos cinquenta passos para uma formiga e olha o cara deitado na curva é tá vendo não é bonito é não é pra que de vez em quando né aqueles aqueles passos que você deu para uma formiga que às vezes a formiga carrega cinco vezes o próprio peso imagina o esforço né e a gente que dá a passada naquele piso zinho liso formiga tem um monte de obstáculo pela frente mas ela chega e ela vai chegar também né e olha não dá tá viu aí se não der meu amigo tô vendo o cara da van agora que sinalizou se não dá é melhor recolher vendo aí por isso que é bom você fazer uma ultrapassagem num local que tem um pouco mais de visibilidade né agora o que o cara vinha devagar da van quando eu botei para ultrapassar ela acelerou também aí eu recolhi né aí é uma hora dessa que faz falta aquele motorzão né que os caras de nada moto de viajar é uma 500 é uma 1000 a 600 é mas um pouquinho de experiência dá para gente recolher né e o cara tá devagar praticamente aí quando eu botei para acelerar e acelerou também vou não pode ir tá mandando passar agora e aí vai desligar a seta a venda ele ligou né que eu dei o ok aqui com a mão tô apressado não filhinho eu só ia passar você porque você tava devagar né tava 60 por hora eu já tô em viçosa pra que ultrapassar tudo seu menino pra que isso eu vou entrar aqui e eu vou me despedir de vocês aí muito obrigado se é um videozinho uma não tem um assunto específico é só para a gente se tocar na vida né a gente tentar viver a vida da melhor forma possível obrigada aí rapaziada eu vou entrar aqui ó eu ia passar a van pra quê um cheiro vice vou entrar aqui não vem ninguém lá para trás não vem não não é cortado pela lama não chá rapaziada até o próximo vídeo seu menino e aí ah não não é não não